E fala galera, beleza? Bom, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo pessoal, eu vou estar ensinando pra você Como você recebeu o teu código de verificação aí do Google No teu número novo, beleza? Muitas pessoas estão reclamando que esse código, esse código inconveniente aí Tá chegando no teu número antigo e provavelmente você não tem mais acesso a esse número, não é mesmo? Então, isso realmente é um problema aí que dá muita dor de cabeça Mas nesse vídeo vai ser um vídeo rápido E eu vou ensinar o passo a passo pra você estar solucionando esse problema aí De uma vez por todas Eu sei que você já assistiu muito o vídeo aí e não conseguiu solucionar Mas você tá aqui no vídeo certo, tá bom? Eu só peço que você se inscreva no canal e deixa o like nesse vídeo Porque eu vou ensinar o passo a passo pra vocês Então pessoal, sem enrolação, já bora lá No primeiro comentário fixado, eu vou estar deixando o link desse formulário aqui do Google Pra você estar preenchendo e fazendo a solicitação aí do teu problema, tá bom? Eles respondem aí super rápido E é uma parte aqui pessoal, uma parte do suporte do Google Que é especializado nesses problemas aí da tua conta, tá bom? O problema que você tá tendo Mas assiste o vídeo até o final Que eu também vou estar dando uma dica aqui pra vocês Que pode ser que seu problema não esteja ligado aí A realmente um problema físico da tua conta E sim um problema aí que é muito fácil de resolver com outra dica, tá bom? Mas vamos lá pessoal, vou falar logo pra vocês essa primeira dica E depois eu vou ensinar pra vocês aqui como preencher esse formulário A primeira dica que eu tenho pra dar pra você pessoal Pode ser que você não precise desse formulário, tá bom? A sua conta do Google, ela tem um tipo de segurança Que ela é muito rigorosa Então pode ser que você esteja tendo problema com isso Porque quando você faz uma modificação na tua conta Ela demora aí até uma semana Pra ela realmente ser autenticada E ela realmente poder ser usada, tá bom? Então provavelmente se você alterou o número da sua conta do Google E tá esperando que chegue o código aí no seu novo número E tá chegando no antigo Quer dizer que a sua conta do Google ainda não passou uma semana Que essa alteração foi feita Ou seja, o código ainda tá chegando no teu número antigo pessoal Simplesmente porque você alterou há pouco tempo Mas quando passar aí uma semana Vai começar a chegar no teu novo número, tá bom? Então se essa for a questão, questão de segurança Você pode estar aí aguardando Ou simplesmente você pode estar preenchendo aqui esse formulário Mas deixa eu te explicar mais um pouco pessoal Por que que tem essa segurança aí? Porque se caso seu celular for roubado E alguma pessoa aí conseguir alterar o número da tua conta Google Acontece que você ainda tem tempo de recuperar Porque você pode estar aí pedindo um código de verificação No seu número antigo, tá bom? Porque mesmo que a pessoa altere Ainda vai demorar uma semana Pra realmente esse novo número ser autenticado Então você que é o dono da conta Ainda vai ter chance de estar recuperando tua conta, tá bom? Então é muito questão de segurança Eu sei que dá muita dor de cabeça aí pra você Mas o Google avalia aí como uma questão muito rigorosa, tá bom? Que você tem que tratar aí como cautela Essa questão de estar trocando o número aí da tua conta do Google Por isso é bem importante que você não perca esse número Não deixe bloquear Sempre bote crédito, tá bom? Porque dá uma dor de cabeça muito grande Mas se caso pessoal Você alterou o número aí da tua conta Google E já passou aí uma semana, duas E o código ainda está chegando no número antigo Pois bem, basta você vir aqui e preencher esse formulário Eu vou voltar aqui pro início Você pode ver aqui que o título desse artigo Desse formulário aqui do suporte É solicitar a restauração da sua conta do Google, tá bom? Mas no caso aqui embaixo Você pode estar usando o formulário aqui Pra fazer alguma reclamação Relacionada à tua conta do Google Ou até mesmo pedir alguma ajuda, tá bom? Então vamos lá pessoal Vou estar ajudando vocês aqui a preencher esse formulário É super simples e rápido E é quase 100% de certeza De você estar solucionando aí o teu problema Vamos lá Primeiramente Você vai estar selecionando sim aqui nessas opções Após você selecionar pessoal E aqui nessa segunda opção pessoal Você vai estar clicando nela, tá bom? E aqui você vai estar digitando o e-mail Que você quer fazer a solicitação para ele, tá bom? Ou seja Você vai estar digitando aí o e-mail Que você quer mudar o número dele Então vamos lá Vou digitar aqui o meu Que eu quero fazer a solicitação para ele Para estar mudando o número Para receber o código de verificação Eu vou adicioná-lo aqui Ok pessoal Já adicionei o e-mail Como vocês podem ver Nesse aqui de baixo pessoal Você vai estar adicionando o e-mail Para eles entrarem em contato com você, tá bom? Eu recomendo que você adicione um e-mail diferente aí Que você tem realmente acesso a ele, tá bom? Se caso você não tenha outro e-mail Você pode estar criando aí Para realmente o Google entrar em contato com você E estar solucionando aí o teu problema Então eu vou adicionar outro e-mail aqui Que eu tenho Além do meu que está com problema Ok pessoal Voltei novamente Já adicionei aqui o e-mail, tá bom? Como vocês podem ver Já está aqui os dois e-mails adicionados E aqui embaixo pessoal Você vai estar formando informações úteis O que seriam essas informações úteis pessoal? É o que está acontecendo realmente com a tua conta, tá bom? Você vai estar digitando aqui detalhe por detalhe, tá bom? Que mesmo você mudando o número de verificação da sua conta do Google Ela não está aceitando e não está enviando o código para o novo número E sim para o antigo, tá bom? Você vai fornecer aí todas as informações O número que você está adicionando Quanto mais informações pessoal Mais rápidos eles vão estar te respondendo aqui, tá bom? Então eu vou digitar aqui um exemplo para vocês E já já eu volto E olha só pessoal Já adicionei aqui algumas informações Lembrando que isso foi apenas um exemplo, tá bom? Botei uma data Descrevi um pouco do que aconteceu E você também pode estar adicionando aí O que você estava fazendo na hora, tá bom? É muito relevante aí o que você vai adicionar aqui Porque quanto mais informações eles tiverem Mais fácil fica para eles estar resolvendo aí teu problema Após você digitar tudo aqui certinho pessoal Você vai estar clicando aqui embaixo em enviar, tá bom? Vai carregar aqui para você E olha só pessoal Agradecemos o contato com a nossa equipe das contas do Google Avaliaremos seu relatório E entraremos em contato apenas Se tivermos informações adicionais para compartilhar, tá bom? Então é importante você entender Que pode ser que demorem aí algumas horas Ou até mesmo dias Para entrarem em contato aí com Pelo e-mail, tá bom? O e-mail que você forneceu aí Para eles entrarem em contato Então é importante que você fique bem atento pessoal Para se caso eles mandarem mensagem Você está vendo aí rapidamente E está olhando o relatório deles Sobre a sua situação Então pessoal Espero ter ajudado você Se eu ajudei Se eu forneci aí informações favoráveis Para você estar resolvendo aí esse problema Espero que você deixe o like nesse vídeo E também se inscreva no canal Porque isso me ajuda bastante Você nem tem noção Então Dito isso Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo